Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar da lua cheia que a gente vai ter agora no dia 21, que vai ser o solstício de inverno aqui no Brasil e o solstício de verão aí no hemisfério norte. Então, é um período de clímax para muitas situações. O aprendizado é equilibrar os compromissos com as responsabilidades e administrar e respeitar nossos limites energéticos. O que quer dizer isso? Que nós estaremos todos mexidos, porque as emoções ganham destaque, a vontade de se envolver emocionalmente com tarefas, projetos e estudos. O seu período bom para valorizar a intimidade, a segurança, o cuidar da casa, fazer o Feng Shui na casa, dar mais atenção para a sua casa, para as suas coisas domésticas, para as necessidades emocionais, sabe? Desligar um pouco do celular, curtir um pouco sua casa, seu acolchego, seu acolhimento. Afinal, nós estamos entrando no inverno. O inverno é uma estação que a gente tem que se recolher mais, fazer uma comidinha gostosa para a família, curtir o acolhimento mesmo em casa. É um período mesmo para valorizar a intimidade, valorizar o apoio e tudo que nos nutre, o acolhimento, a proteção. Então, é muito legal também cultivar o realismo, ver realmente como as coisas são, não como a gente acha que são, apreciando os defeitos e as qualidades de cada situação, administrando o trabalho, a realidade e perceber o que é fantasia, devaneio e o que é realmente realidade. A proposta também é desacelerar, afinal, nós vamos estar numa sexta-feira, começo do fim de semana, vamos curtir e essa nova lua cheia, ela vai ter muita, muita força. Então, a gente vai sentir ela na sexta-feira, o dia inteiro, no sábado inteiro e no início de domingo também. Vai ser uma coisa bem forte mesmo. Então, cuidado para não ter mal-entendidos, enganos, distrações, aborrecimentos. Para cultivar mesmo o realismo, ver mesmo como as coisas são, não ficar devaneando, fantasiando, coisas que na verdade não existem. Então, o aprendizado dessa lua é equilibrar os compromissos e as responsabilidades, administrar e respeitar nossos limites energéticos, cuidado com a energia, temos que tomar cuidado com a nossa energia, para a gente ficar bem, para a gente poder curtir o final de semana da menor forma. O que pode bater aquela vontade de querer fugir das responsabilidades. Então, cuidado para não se dispersar demais. Então, vamos administrar isso, organizar agenda, é importante descansar também, cultivar momentos de recolhimento, fazer uma boa meditação, oração, pedir o que vocês querem para o segundo semestre que está chegando. Então, tudo isso vai ser muito bom. Então, um happy weekend cheio de good vibes, curtam o seu acolhimento, façam uma comida gostosa, curtam os seus aconchegos, ok? Então, é esse meu conselho para o seu fim de semana. Tchau. Tchau. Tchau.